Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, meu nome é Daphne Pierin e eu vivo na Itália desde 2005. Hoje estamos voltando com mais um vídeo de dicas de italiano. Se você perdeu os outros vídeos, não se preocupe, eu vou deixar os links aqui embaixo no box de informação para você. Vamos então começar para o vídeo não ficar longo. Hoje vamos falar do hotel, quando você está para ir ao hotel e quando você já está lá no hotel, ok? Então, a primeira frase é... Esse é um exemplo, poderia ser para uma pessoa, para duas, enfim, eu estou usando como se fosse para minha família, ok? A reception, que é recepção, é uma palavra inglesa, tá? Aqui na Itália fala reception. Vai perguntar então para você... Qual é o período? Do 4 ao 10 de abril? E ele então vai dizer... Ok, você quer uma meia-pensão ou uma pensão completa? Não, eu gostaria só para anotamento e a primeira colação. A primeira colação é o nosso café da manhã. Então, você chega no hotel e está saindo para passear e pergunta... A Vete la cartina del luogo quer dizer se vocês têm o mapa da cidade. Se é uma cidade pequena, você dirá luogo. Se é uma cidade grande, cita, como Roma, Firenze, ok? Então, digamos, seja uma grande cidade. Você pode também perguntar como você faz para sair do hotel até um local, um centro histórico. Você precisa se locomover. Então, você pode perguntar... Você está no seu quarto e percebe que 4 toalhas é pouco e você precisa de uma a mais. Então, para que você tenha essa toalha rapidamente, não no dia seguinte... Você telefona lá embaixo e vai perguntar... Sempre que a gente está em hotel, acontece de não saber ligar o ar-condicionado... Ou a televisão... Ou o secador de cabelos... Então, como a gente pode ligar lá para a recepção pedindo um help, né? Você pode falar assim... Finalmente, é a hora de ir embora. Então, você tem que pedir a sua conta. Aqui, eles usam também a palavra em inglês, check-out. Tá? Que é o fechamento de contas. Então, basta que você diga... Pode ser que ele pergunte qual é o seu quarto, mas normalmente a gente dá a chave e já está ali o número do nosso quarto. Então, ele pode perguntar o número da sua câmera e você diz o número do quarto. Normalmente, perguntam também se vocês estiveram bem ali naqueles dias. Então, a frase é... E você tem duas respostas. Uma é sim e a outra é não. Então, sim, muito, grátis. Mas, julgamos que você não tenha saído muito contente dali. Então, você pode dizer e ser sincero falando. Não, não se ama o remaster, sou desfato de la colazione. E é isso, gente. Mais um vídeo curto, para não encher vocês de tantas informações. Espero que tenha sido de ajuda. E para o próximo vídeo, eu já estou estudando mais um tema. Obrigada por assistir. Um beijo. E não esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e dar um joinha. Avaliar o vídeo. Tchau.